Não deixe nem a filha, nem a neta da bananeira. Você quer saber porquê? Então fica nesse vídeo aqui até o final que eu vou te mostrar e te explicar por que você não pode deixar isso de acordo com o seu foco de produção, de acordo com a sua realidade. Olá pessoal, eu sou o JK, criador do Método da Cultura da Mudança e hoje eu vou falar para você sobre a regrinha que as pessoas falam que tem que deixar a mãe, a filha e a neta. Nesse vídeo eu vou te falar por que você não deve deixar dependendo do estágio de produção que você se encontra. Então aqui nós temos a mãe, geralmente a mãe é o primeiro pseudocáule e depois dela ela vem com a filha e a neta e depois a bisneta e assim as outras gerações. E por que eu falo para você não deixar a filha e a neta? Então a gente pode observar aqui que nas outras bananeiras não tem nem filha nem neta, porque já foi retirada. Então essas aqui nós vamos retirar, sabe por quê? Porque agora o meu foco é dar condições para a mãe. E quando eu deixo a filha e a neta em uma família muito grande, o que acontece? Toda a energia da planta dessa família vai ter que ser dissipada, vai ter que ser dividida entre os diferentes pseudocáules, entre os diferentes indivíduos aqui no caso, a filha e a neta. Então como esse sistema está no início e o meu foco é dar condições para a mãe, o meu foco é dar condições para a planta principal poder crescer e atingir a estratificação dela e dar condições para que ela imita mais folhas e emitir logo o cacho de produção, então nós vamos fazer aqui a retirada da filha e da neta, justamente para ela concentrar a energia justamente na mãe para que ela possa produzir o cacho de forma mais rápida. Então ao invés dela investir energia em diferentes indivíduos, ela vai concentrar a sua energia no indivíduo principal. Essa é uma dica que eu te trago para que você possa entender melhor as técnicas, a técnica de forma alinhada com a estratégia. Então a minha estratégia aqui é para me produzir rápido a banana. Então se eu deixo toda essa família aqui, essa energia vai ser dissipada. Então a gente tem que trabalhar sempre, tudo que você for fazer na agricultura, você tem que prestar muita atenção de forma estratégica. Por isso que na agricultura de abundância nós temos o fundamento RTC, que é o fundamento base do método de arquitetura de abundância para que você possa plantar e colher orgânicos de abundância. Então trabalhar com os ritmos astronômicos, trabalhar com técnicas e estratégias e trabalhar com o consórcio de abundância. De acordo com a técnica que eu vou estar utilizando aqui, de forma estratégica, eu vou alinhar com o meu consórcio que está aqui, com as minhas bandiocas, a minha mananeira, que ela vai dar condição de mãe aqui para o sistema, crescendo, dando condições para as plantas de maior longevidade aqui no meu sistema. E aí eu venho fazendo um manejo, eu vou fazer a retirada aqui da filha e da neta no melhor ritmo astronômico, para poder trazer o melhor impulso para que a banana possa ter maior qualidade, maior produtividade. E dessa forma, você produzindo com mais qualidade, com mais produtividade, você vai aumentar o seu faturamento, porque com o mesmo investimento que você vai estar fazendo, você vai estar produzindo mais na mesma área. Então preste só atenção nas outras bananas que foram retiradas já a filha e a neta. Então elas estão em um porte muito maior do que essa daqui, justamente porque foi feito esse manejo. E por esse broto ter vários brotos e não ter feito esse manejo anteriormente, ela está um pouco menor, mas agora nós vamos fazer esse manejo no momento certo, no momento adequado, para poder impulsionar cada vez mais e liberar espaço para as outras culturas aqui começar a produzir de forma abundante e sustentável. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like. E se você quer saber mais sobre o método da arquitetura da abundância, como você pode estar utilizando os ritmos astronômicos, técnicas e estratégias alinhadas com o seu processo de produção, entender como você pode estar fazendo o seu próprio consórcio da abundância, eu vou deixar um link aqui abaixo, onde você vai ter acesso a tudo que nós oferecemos para poder te ajudar, para que você possa plantar e colher orgânicos e viver da terra de forma abundante e sustentável. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente aqui abaixo o que você achou, e me fala se você sempre deixa a mãe, a filha e a neta. Porque na agricultura da abundância não existe regras. Nós precisamos entender qual a estratégia, qual a técnica que você vai estar utilizando de acordo com o seu foco de produção. Porque se você for seguir essas regras, seguir essas diquinhas que a agricultura vem gerando por aí, você vai acabar como todos, a maioria dos agricultores aí, que só rema, rema, rema e acaba morrendo na praia. Tendo muito custo de produção e não tem eficiência. Porque busca copiar modelinhos de fora e não busca entender como pode estar trabalhando de forma estratégica, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua capacidade de manejo, de acordo com o seu foco de produção, beleza? Então deixe seu like, deixe seu comentário aqui. Se você quer saber mais como eu posso estar te ajudando no seu sistema, a planejar o seu sistema, a te auxiliar no seu consórcio da abundância, e quais são as melhores técnicas e estratégias para a sua realidade, para você poder faturar mais em abundância, clique no link que está aqui abaixo e fique por dentro de tudo do Médio da Cultura da Abundância. Então forte abraço e até o próximo vídeo.